Qual é? Aqui é o Confúcio, para começar mais um vídeo, dando para você um bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte. Ou seja, vamos começar com um quadro aqui, chamado Papo para Mil Noites. Onde você dá a sua indicação, onde você indica um vídeo para o Confúcio assistir, onde o Confúcio possa ler trechos e trechos para poder responder e fazer seu react. Porque é uma coisa que eu gostei muito, eu comecei com esse vídeo fazendo dicas, fazendo respostas. E vocês deram essa grande ideia de que é fazer esse react aos trechos, as rapidinhas, que nós tomamos de rapidinhas entre nós. E agora vou reagir um vídeo do seguidor Nathanael, que mandou uma pergunta que vai ser colocada no quadro Responda com Confúcio. E nós vamos começar a ver os vídeos que ele disse para mim procurar. Ele deixou um link e ele falou, assistam, são comidas indianas. Como o senhor é um guru que parece um indiano, então nada mais justo de só ver um vídeo assim. Então vou tomar um gole de café. Hum, bom café. E vamos nos colocar a pôr o vídeo. Vai ficar um pouco diferente, porque eu sempre falo, vou me pôr ali, então agora vou mudar, vou dizer, vou me pôr a ver. Eu gostei disso. Então vamos ao vídeo. Vou botar aqui, vamos lá, e vamos ver o vídeo. Ok. Por Deus, Senhor. Ele estava cortando a carne com Deus, do dedo do pé. Não é possível. Vamos passar um pouco mais. Por Deus, eles conseguem fazer isso assim. E as pessoas comem. É inacreditável. Olha. Isso parece igual. Um copo só. Um copo só. Parece cocô. E dá para as crianças. Olha. É uma sujeira. É impressionante isso, não? Com pó, hein? Não é? Mas faz parte do cotidiano. É a vida das pessoas. E as pessoas comem na rua. Comem... Olha, Latanael, você é muito mau. Você é uma pessoa que... Olha, hein? Olha isso. Que inugerada é isso, Senhor? O Guru não ficou contente com isso, não? Como é que as pessoas conseguem viver assim, dessa forma? E elas são pagas para isso? Isso. Oh, oh. Olha. Olha, eu estou... Eu vou lhe dizer. Eu não vou conseguir muito alugar esse vídeo, não. Porque é complicado, hein? Eu estou até agora tentando entender como é que pode fazer essas coisas. Eu não sei. Olha. Olha isso. Ele pega com a mão, tudo com a mão. Joga tudo ali dentro. Pega, faz um aranhado de coisa e depois serve. E as pessoas já se sentam, comem com as mãos e ainda falam rindo. Não fosse uma coisa maravilhosa. É verdade. É complicado. O Guru. Ele faz o Guru Lantia, mas também não é assim, hein? A comida aqui em casa é muito boa, muito bem feita, muito bem limpinha. Tudo bem certinha, tudo bem separadinha. Não tem... Eu não tenho essas coisas, não. Olha, confuso para parar por aqui. Confuso num... Eu vou ver mais um pouco. Ele está pegando o quê? Ele tem fila. Ele tem fila para comer isso. Ele joga um monte de água no balde. Uma água verde. O que é isso? Cimento? Olha a cor d'água. Oh, senhor. O que é isso? O que é isso? É... É... É a água salitária. Isso aí, o quê? É cocô de neném. Ele botou o quê? É gelo? É... O que é aquilo? Oh, oh... É... 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 Aí sai aquilo ali, como se fosse um... O quê? Aí ele tempera com esses... O quê? Parece mais areia, isso aí, não? Sim... Não, não. Eu vou parar por aqui. Olha... Vou dizer como você. Nathanael, Confúcio... Vou pegar pra cá pra você. Tomara, tomara, que quando você for no mar, tomar um banho, mergulhar naquele mar bonito, todo clarinho, que você diz assim, nossa, eu tô no paraíso, você, na próxima nadada que você der, que meteu o braço, você meta a mão na bosta e vem com ela todinha na sua mão. Nathanael, oh... Confúcio sabe, confúcio diz.